Hoje eu vou mostrar pra vocês e oficializar minha nova casa aqui do canal E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa rapaziada! Hoje eu tô num dia assim mano, um dos melhores dias do meu ano Hoje eu vou mostrar pra vocês e oficializar minha nova casa aqui do canal Pra quem acompanha aqui o canal viu que esses dias atrás eu fiz um vídeo tentando alugar essa casa aqui vestido de mendigo E acabou rapaziada que o corretor da imobiliária acabou me tratando muito mal Ele me expulsou da casa, tá ligado? Só porque eu tava mal vestido e com a moto um pouco velha Eu achei bem desumilde da parte dele, tá ligado? Mas eu falei pra vocês que eu tinha gostado muito da casa E que eu não ia desistir dela E aí o que eu fiz? Eu fui atrás de outra imobiliária que tava alugando essa casa e pedi pra alugar, tá ligado? Só que aí eu falei, mano, não vou fazer zoeira, não vou gravar vídeo, não vou tentar testar os caras Porque senão eu não vou conseguir alugar minha casa, tá ligado? Não vou conseguir alugar minha casa Depois o dono da casa vê que nós tá trolando todos os corretores de imóveis que tá tentando alugar a casa do cara Ele não vai querer deixar alugar pra mim Então eu falei, mano, já vamos lá, vamos atrás de outra corretora de imóveis e vamos tentar alugar Eu consegui alugar a casa, essa casa ainda não é minha, mas um grande sonho meu é comprar minha primeira casa E eu quero dar ela pra minha mãe e não pra mim Por isso que por enquanto a gente vai morar de aluguel mesmo, mano Porque eu não tô com condição ainda de ter uma casa Mas logo, logo, se Deus quiser a gente vai ter essa oportunidade Agora eu sei que vocês estão muito ansiosos pra ver a casa Vocês já viram um pouquinho no comecinho do vídeo Mas chegou a hora de eu mostrar aqui pra vocês, tá ligado? Lembrando, rapaziada, que mano, não tá tudo pronto, tá ligado? Não tá tudo pronto Falta ajeitar muitas coisas aqui ainda porque a gente se mudou ontem Eu trouxe todas as minhas coisas ontem, foi uma correria danada Inclusive por causa disso até faltou um vídeo no canal, né? Porque eu posto dois, um meio-dia e uns seis horas da tarde E essa semana, uma mudança foi, mano, a gota d'água Mas graças a Deus deu tudo certo e agora eu vou mostrar pra vocês Bom, vamos lá, primeira parte A primeira parte da casa que eu quero mostrar pra vocês é o fundo dela, tá ligado? Vamos aqui pro fundo, rapaziada Vocês estão vendo que tipo, que o fundo é bem diferente do que era da outra casa, né? Na outra casa tinha bastante grama, tinha uns coqueiros E aqui é um negócio mais de boa, tá ligado? Tem grama também, tem uns coqueirinho Aqui ó, tem mais coisa aqui, tá ligado? E se não for a melhor parte da casa, já vou mostrar logo de cara A piscina, galera Ó a piscinona da casa, mano Mano, piscina enorme, tá ligado? Porém, não é daquele tamanho que nós tava acostumado Só que eu confesso pra vocês, mano Lá tava dando muito trabalho Porque, mano, vai muito cloro na piscina os negócios O Mike tá quebrado, tá quebrado Vem aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês O fundão da casa, mano O fundão, ó Chique, rapaziada Chique, tá ligado? Vocês estão vendo que tem tipo aqui, ó Tipo um salão, tá ligado? Tá com um pouco de eco, querida Eco! Uh! É, mano, ó É pra vocês verem Tem um espaço nervoso aqui, tá ligado? Tem aqui, ó Uma churrasqueirona Ó, uma churrasqueira ali Dá um, amigo Um banheirinho ali Uma pia Tá ligado? Aqui tem um quartinho Eu coloquei algumas coisas, né, mano? Tem que ter algumas coisas aqui Tipo um pouquinho Vem aqui, ó É Pedalas de moto Pra correr atrás dos homens na rua Era pra fazer um vídeo Esse quarto aqui Eu acredito que eu vou acabar usando como dispensa E que fica registrado aqui O que tem de chutar só também, tá? Vamos, vamos Vem, vem Mano A casa nova, velho Eu tenho que mostrar a casa nova Sério, mano Tô muito feliz Só Deus sabe O quanto eu queria me mudar, galera Só Deus sabe Aqui tem um outro quarto, ó É um quarto que dá pra fazer, de repente, uma sala Não sei Agora, a casa, mano Eu tô de cara Porque olha o tamanzão dela, galera Olha o tamanzão dela, tá ligado? A piscina, mano Nervosa também Mas a casa é muito grande E uma coisa que, tipo Que tá me intrigando aqui na casa É a seguinte, galera Lá em cima O cara da imobiliária falou pra mim Que aquilo ali era um fosso de luz Né? Ele falou que aquilo ali Era um fosso de luz Mas a gente olhando a casa A gente andou pela casa E não encontramos nada Que chega lá em cima E, ó Dá uma olhada, mano Parece até que tem um quarto lá Alguma coisa Uma alma te olhando Não sei, mano Não tem como chegar lá em cima E eu vou mostrar pra vocês Vocês vão entender aqui Pela estrutura da casa Ó Lá em cima, ó Tá vendo, ó Aqui é o meu quarto Aqui é um quarto que vai estar vazio E lá naquele canto Onde tem uma luzinha acesa É o quarto da edição E não tem nenhuma entrada Que dá lá em cima Tá ligado? Eu vou mostrar aqui O que você tá achando, Jack? Da casa nova Fala aí Top Topzera, né, cachorro? Olha aí, rapaziada Ó Que fundinho massa, mano Fezinha mais bonita, mano Ó Ai, filho Ai Aqui é a sala Tá ligado? Mano Tá incompleto ainda Tá ligado? A sala Vocês estão vendo aqui Que tem essa paredona de vidro E todo esse negócio aqui Tá ligado? Isso daqui Vai ser a sala, rapaziada Isso daqui vai ser a sala E aqui Eu vou colocar uma mesa De jantar E aqui É tudo água pro Jack beber Isso é coisa da minha mãe É coisa da minha mãe Tá ligado? Mano Eu não coloco tudo isso de água pro Jack beber Porque eu acho que só um negocinho de água Já é suficiente Mas ó Ela colocou um, dois, três, quatro, cinco Tá achando que o cachorro tá fazendo academia Pra ficar tomando tanta água Tá ligado? Aqui eu coloquei algumas tranqueirinhas Tá ligado? Nesse espaço aqui Não sei, mano Parece um aquário isso aqui, mano É um pedaço que eu não achei muito legal não Tá ligado? Mas serve pra alguma coisa Aqui temos a cozinha do negócio Aí ó A geladeirona ali O microondas O filtro de água Aqui tem uma lavanderia Lavanderia Tá ligado? Vou mostrar um detalhe da lavanderia Que vocês não gostam de lavar roupa Que eu sei E lá em cima É a parte dos quartos Tá ligado? A parte dos quartos Tem outra sala aqui Que tá com umas bujigangas Que ainda não sei o que eu vou fazer aqui Talvez Sei lá Uma sala de jogos Ou uma mesa de sinuca Alguma coisa Eu tenho que bolar algum plano aqui Pra estruturar Isso aqui Deixar um negócio bonito Uma coisa que eu gostei muito É a iluminação Vocês tão vendo como que o vídeo tá claro? Como que o vídeo tá gostoso de assistir? Então, mano É por conta das luzes Tá ligado? Tem muita luz E aqui ó A escada não faltou Vamos subir lá pros quartos Só que Tem que subir a escada Escada, escada, escada Escada, escada Escada, escada, escada Escada, escada, escada Mais escada Vem, Jack Sobe Aí Vai, Jack Escada, escada, escada Escada, escada E ali em cima já é o telhado, que é de vidro, de vidro plástico, coisa assim. E agora vocês estão começando a entender que não tem entrada para o tal fosso de luz? Ou seja, será que lá é um cômodo secreto da casa? Não sei. Vamos lá. Vamos ver isso. Está refletindo. Um quarto aqui, rapaziada. Primeiro quarto que eu vou mostrar. Esse quarto aqui provavelmente vai ser o quarto que a Lanes vai ficar quando vier viajar. Quando vier algum amigo meu passar um tempo aqui em casa. Ou quando meu pai e minha mãe for dormir aqui também. Tem essa cama. Tem aqui também um banheiro. Tem até banheiro aqui, filho. Uma banheirona. Aqui um box. Estelhão ali, ó. Chavoso, hein? E aí, tio? Beleza? Beleza, cachorro? Você está de boa? Eu estou de boa. Esse é o primeiro quarto. E agora voltando no assunto do tal fosso de luz. A sacada desse primeiro quarto é essa daqui. Ó, sacadinha aqui, ó. Ali já é os vizinhos. Não vou mostrar muito. E pra cima não tem entrada pro tal fosso de luz. Não tem, ó. Não tá vindo luz de telhado nenhuma aqui na casa, ó. Nenhuma. Tá muito estranho essa história do fosso de luz, rapaziada. É sério. Tá muito estranho. Mais quartos. Aqui estão os quartos, ó. Vamos lá. O meu quarto. Shazam. Mano, tá bagunçado ainda. Já coloquei algumas coisinhas aqui, ó. Uma bíblia que eu carrego aqui desde a infância. Um criadinho aqui, um carregador. Caminha do Jack, né? Que o Jack dorme aqui. Matador profissional de mosquito. Patrocina nóis. Aqui tá o guarda-roupa. Já é junto com o quarto. O quarto é menor do que o quarto da outra casa que eu morava. Porém, mano. Eu acho que, tipo, não me atrapalha por causa disso, sabe? Eu acho que não é um negócio que... Ó, não aluga a casa porque o quarto não é maior, tá viado? Agora, o banheiro. Eu curti. Curtiu o banheiro? Aí aqui o banheiro, rapaziada. Ó. Você toma um banho. Aqui você toma um banho também. Aí, ó. Caramba, o que é isso aqui, mano? Pele é pele? Eu, hein? Não sei de quem que sei, não. A sacadinha aqui do quarto é bem legal também, quer ver? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Olha ela aí, ó. Você vê aqui, ó. Já tá ali a escada ali embaixo. E olha a vista, rapaziada. Londrina inteira dos prédios, mano. Olha que louco. Prédio pra tudo lado, rapaziada. Olha o tanto de prédios. Você é doido, cachoeira. E o fosso de luz, cadê? Ó. Não tem fosso de luz. Ó, aqui é outro quarto que tá vazio, tá ligado? E não tem fosso de luz. O fosso de luz tá lá, rapaziada, ó. O fosso de luz que não tem luz, tá ligado? Se fosse um fosso de luz, era pra ter luz. Vocês não concordam? Não tô achando a entrada daquele fosso de luz. Vou mostrar aqui pra vocês mais um quarto, né? Esse quarto aqui, ó. Ele tá com algumas coisas aqui. Tem uma caminha. Aqui um monte de bugiganga, tá ligado? Coisa que nós vamos arrumar ainda. O quarto é bem simples, dá de sacada junto com o meu. Dá essa sacada aqui, dá a sacada que a gente acabou de sair. É a mesma daqui e a mesma do quarto da edição. Que não tem entrada com fosso de luz. Fosso de luz é uma piada. Não é possível. Esse fosso de luz, mano, tá estranho. Ah, aqui é a salinha da edição, rapaziada. Não posso mostrar porque é top secrete. Top secrete, tá ligado? Ali é a sala secreta. Não posso mostrar. Ó, aqui, ó. É a salinha da edição, ó. O fosso de luz tá lá em cima da sala de edição, ó. E mesmo assim, não tem nada ali, ó, que dá pra entrar lá dentro. Ó, tá vendo? No teto, não tem nada. Realmente a casa é fantástica, tá ligado? Não é qualquer casa que você olha e tem isso aqui escrito na porta do banheiro, não. Entendeu? Toilete. Aqui na casa do Mike, você vai no toilete. Não é toalete? Toalete, né? Toilete. Toilete, tá ligado, mano? Tô muito feliz. Eu espero que eu consiga fazer muito vídeo legal pra vocês aqui nessa casa. O fundão é da hora, tá ligado? É top, mano. Ó, a piscina aqui. É muito louca. Piscinona, ó, da hora, tá ligado? Tem umas luzinhas ali que a gente vai arrumar também. Vai ficar maneiro. Mano, tô muito feliz. Espero que vocês tenham curtido também. Eu quero só descobrir ainda, rapaziada, o que é o tal fosso de luz lá. Porque aquilo ali tá parecendo mais um quartinho que foi construído de canto na casa. Que só quem tem o macete de andar aqui na casa, de conhecer a casa, cada canto de construção, entrar nela. Porque não tem nenhuma entrada. Nem um quarto, nem na sacada, nem nada. Então tá bem estranho isso aí. Mas eu espero que vocês tenham curtido a casa. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Vocês viram o tanto de problema que eu tive morando na outra casa. Foi um dos fatores pra eu se mudar, mas teve vários outros. Mas coisas do passado, deixa no passado, não é mesmo? Agora vamos entrar em 2020 com tudo. O carro novo tá chegando. E, mano, vocês têm que ficar ligado no canal porque eu vou comprar ele amanhã. Amanhã. Então, ó, fica de olho. Beleza? Bom, por hoje é só. Vamos indo nessa. Lembrando que tá saindo vídeo novo no canal todos os dias. Então não perde nenhum vídeo, mano. Tá vindo muito vídeo legal. Casa nova, carro novo. Tudo de bom. Se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Beleza? Bom, por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, ué. Fui! Fui!